Oi pessoal, boa noite! Vamos jogar agora a quarta partida de Clash Royale. E lembrando que hoje é sexta-feira, né? A gente tem um desafio aí do Baú do Clã, onde temos a oportunidade de obter cartas extras jogando aleatoriamente. E lembrando ainda que a gente também tem esse desafio aí de torneios de duplas, onde a gente pode jogar tanto com a dupla do nosso clã, quanto duplas aleatórias. Inclusive, duplas com os amigos que a gente consegue salvar na nossa lista de amigos, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho para mostrar. Aqui tem o Convidar Amigo. No caso, eu tenho dois amigos na minha lista, que são fora do clã. Aí o que acontece? A gente consegue jogar com eles, mas quando jogamos com os amigos do clã, nós obtemos os pontos em dobro. Em dobro, é? Em dobro, o que é muito bom. Mas, como eu não tenho nenhum amiguinho online, lembrando que o meu clã internacional tem muitos franceses, fica difícil. Eu só vou conseguir, acredito, jogar com eles de madrugada, mais ou menos isso, devido ao fuso horário. Até lá, vou jogar uma partida rápida com um amiguinho aleatoriamente. Good luck for me. Vamos lá, Antony. Eita, Antony já chegou fazendo a maldade, hein? Antony, tu vai levar um choque. Eita. Olha o dragão. Esse é o dragão da Daenerys, de Game of Thrones. Passada, menina. Buf. Eita, o doce. Buf. Que coisa linda, menina. Buf. Muito bem, Claudiane. Vai, amiguinho. Vai fazendo a sua parte. Lembrando, viu? Tem uma carta clone ali, fazendo o papel dela. Ela lutou até o fim. É isso aí. Tá de parabéns. Tá vendo? Isso vai fazer o operacional acontecer. Olha aí. Congratulations. Tá vendo? Muito bom, muito bem. Vai ser promovida. Deixa primeiro eu conseguir todas as suas cartas, hein? Arqueirinha. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, viu? Um abraço. E o cheiro. Finalizando. Tchau. 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 E aí Obrigado.